Tem um deadline, tem um final aí que você vai ter que decidir sobre o tempo que tá chegando. Não vai ser pra sempre fazer presença. É, você não pode ter um filho com 60 e também viajar. Não sei a medicina, mas sei lá, acho que é mais difícil ter um filho com 60 com armazes. Ah, mas a Cláudia teve agora. Então, pode ter. Você tem um prazo longo ainda. Mas se você chegar num momento, na minha opinião, você não encontrar o príncipe da sua vida, a metade da laranja. Vambora de mãe. Cronos não perdoa, né, rapaziada? Cronos é merciless, sem perdão, sem piedade. E aí chega numa idade que, pra grande maioria das digníssimas, fica complicado, né? Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Vamos ver esse depoimento da nossa digníssima Ellen Gansaroli. É o tio fazendo propaganda da Telecena. Mas vamos lá, vamos ver o que eles vão falar aí. Não digeriu, né? É, aí no outro dia eu acordo péssima com uma enxaqueca e não saio. Agora, se tiver que trabalhar, eu vou estar lá, porque eu sou muito responsável. Você já foi trabalhar com enxaqueca? Então, nossa digníssima Ellen Gansaroli está falando da rotina dela de trabalho, que sempre foi muito movimentada, né? Já várias vezes, nunca deixo de marcar trabalho por causa de enxaqueca. Aliás, você trabalha muito, não? Você vive com mala no carro, você viaja... Uma mulher que trabalha muito, né, rapaziada? Uma mulher, uma verdadeira guerreira. O tempo todo... Viajo há 22 anos. Diminuiu um pouco as minhas viagens. Claro, depois da Covid, depois dessa pandemia que todos nós sofremos, o mundo sofreu. Diminuiu muito as minhas presenças. As pessoas estão gostando de coisas mais... Digitais. Digitais, é isso, e... A digníssima, então, ela viaja há 22 anos, brother. São 22 anos trabalhando, viajando, ou seja, a dedicação total à carreira, né? E é o que eu quero, né? Buscar mais um mundo digital, porque eu era muito de presença. Eu sou da época que era postal, né, Celso? Você chegava naquela fila enorme de gente esperando... Postalzinho. O postalzinho com a foto. E mais de 500 mil pessoas, você atendendo todos, eu atendia todo mundo. Mas, claro que essas viagens, eu viajo sem problema nenhum, não tenho preguiça de acordar cedo, pego voo 3 horas da manhã, o sono pra mim não é um problema. Mas aos 43 anos, agora eu estou sentindo as consequências desse monte de viagem. Mas eu sou muito agradecida de tudo que eu conquistei foi trabalhando e viajando sem preguiça. Então, nossa digníssima Ellen Gansarola, olha só que coincidência, tem a mesma idade do tio, brother. 4.3, 43 anos. Ela está muito bem, está muito que bem, por uma mulher de 43 anos. E, brother, eu vou falar pra vocês. Eu lembro que umas duas vezes, no mínimo, umas duas vezes eu trombei com ela no... Qual o nome daquele pico, brother? No El Tu Eles. Por acaso, ó, pra vocês aí que moram em São Paulo e já foram ao El Tu Eles ali da Faria Lima, eu via a Ellen lá umas duas vezes, eu acho. Só que isso tem um tempo, né? Eu estou falando aí de 10 anos atrás, eu acho. 10, 9 anos atrás que eu via a Ellen Gansarola lá no... Que eu via a Ellen Gansarola no El Tu Eles, mano. Ela realmente era um absurdo, brother. Um lance, assim, de parar o trânsito, né, brother? Mas eu acho que eu tenho que cuidar agora um pouco mais de mim. Assim, trabalhando desse jeito que eu trabalhei, eu deixei a vida pessoal, né? Um pouco de lado. Então, ó, estamos vendo aí uma mulher que se dedicou aí duas décadas, né? Mais de duas décadas à carreira e acabou deixando a vida pessoal de lado. Agora, vamos entender do que que ela está falando. O que que se trata aí essa história de vida pessoal? E é a realidade de muitas mulheres hoje em dia, né, rapaziada? Que acabam deixando a tal da vida pessoal de lado. Mas, enfim, vamos ver do que que ela vai falar aí. É, o Silvio perguntava, não quer ter filho? Ah, vou ter... Vamos ver. Perguntava... É uma boa pergunta. É uma boa pergunta agora. Você quer ter filho ainda? É uma boa pergunta agora, brother. Enfim, é óbvio que é uma idade que ainda é possível para algumas mulheres que têm, ó, muito, muito dinheiro. Agora, aos 43 anos, brother, enfim, mas vamos ver... Vamos ver o que que ela vai dizer aí. É uma boa pergunta. É? É. Ela até riu, né, brother? Ela mesma deu um alívio cômico ali, porque, enfim, aos 43, não sei se é a melhor idade, assim, né, para uma mulher ter filho. O Silvio perguntou isso a vida inteira, porque ele era bem preocupado. Porque você pode ter filho ainda. Posso, não. Você tem 43 anos, ainda dá tempo. Olha só, é muito maneiro que o Silvio Santos se preocupava com essa questão dela. Olha, minha querida, você não acha aí que você devia ter filho? E vocês viram a expressão dela agora aí, né? Ela dizendo que agora, enfim, vamos ver o que ela vai falar. É, mas não sou casada, não tenho nenhum marido, então, claro, poderia ser uma produção independente, sem problema nenhum. Não sou casada e não tenho marido. Então, assim, eu acho, para as poucas moças aí que acompanham a live, o que que vocês acham ideal? Vocês acham ideal a mulher, assim, já nessa idade mais avançada? E eu falo isso numa boa, porque eu tenho 43 anos. Eu estou numa idade avançada e eu não tenho problema nenhum com isso. Outro dia, eu até troquei ideia com a minha mãe sobre isso, que eu falei que eu já estava na meia idade. Ela falou, meu filho, como assim você é na minha idade? Ela falou, mano, é óbvio que eu estou na meia idade, 43 anos. Mas, enfim, vocês acham que o ideal é, nessa idade, procurar o marido, o filho? Ou o ideal não seria ali um pouco mais nova? Mas, enfim, se você está curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição para você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas, voltando aqui para o vídeo. Já pensei nisso, mas eu gostaria... Ah, se eu fosse você... Eu gostaria de construir uma família. Eu ainda acredito no amor. Você, então, você tem que construir uma família. Eu ainda acredito. E se você chegar no momento e ficar entre a cruz e a espada e perceber que não, que às vezes você não achou o cara ideal, que... É isso aí. Que bom que eu ainda não tive filho, né? Porque eu sou uma pessoa que me cuido muito. Acho que todos nós devemos se cuidar, não é? Não entendi muito bem essa colocação aí. Que bom que eu ainda não tive filho. Sei lá. Sim. Deixar a torta direita fazendo. Não. Eu me cuido. Nunca aconteceu. Ah, não. Concordo com ela no sentido de não ter gravidez que não foi planejada, né? Nesse sentido, eu concordo com ela, sim. Justamente por me prevenir muito, me cuidando muito, nunca aconteceu. Isso é o que eu falo para vocês, brother. Vocês que ficam saindo aí com digníssima, jambrando, sem preservativo, já falei para vocês tomarem cuidado com isso, brother. Está certíssima ela, então. Mas que bom, né, que não aconteceu. Porque hoje, olhando para trás, também Deus sabe o que faz. Eu penso que talvez eu fico me cobrando. Eu estou talvez precisando conversar com um profissional, porque eu cheguei numa fase... Talvez precisando conversar com um profissional. Que eu fico, gente, 43 anos, não tenho filho, não tenho família. Mas assim, não está sendo um problema, mas eu estou me questionando comigo mesma. Não está sendo um problema, mas eu estou me questionando comigo mesma. Afinal de contas, isso não é um problema a ponto dela até pensar em fazer terapia? Eu acho que isso seria um problema, né? É, você precisa, é. É isso. Mas eu acho que assim... Eu vou ter trabalhado muito. Trabalho, continue, e é o que eu quero fazer. Sabe o que eu não consigo entender, rapaziada, a respeito dessa história de que eu trabalhava muito? Eu não sei se minha mãe está aí na live, minha digníssima mãe, gloriosa dona Roberta, Luísa, está na live aí, por acaso? A minha mãe sempre trabalhou muito. A minha mãe começou a trabalhar com 14 anos. Ela já ganhava o dinheirinho lá dela, porque ela tinha vergonha de pedir dinheiro para o meu avô, né? O pai dela. Minha mãe começou a trabalhar com 14 anos. Ela... Minha mãe é aposentada do extinto banco Banerj, né? O banco que era do estado do Rio de Janeiro. Cara, minha mãe sempre foi muito trabalhadora e isso não impediu minha mãe de ter uma família. Primeiro, ela teve a mim, né? Tio da cara amassada aqui, depois veio minha irmã. Mas, enfim, minha mãe sempre foi muito dedicada à carreira dela, tanto que ela, graças a Deus, veio de uma origem humilde e conseguiu construir um patrimônio legal, mesmo ela tendo se divorciado do meu pai quando eu tinha, sei lá, menos de um ano. Minha mãe nunca teve problema em se dedicar à carreira e ter uma família. Então, brother, eu não sei se isso é uma desculpa válida, tá ligado? Ah, não consegui ter família porque eu estava me dedicando à minha carreira. A gente vê várias mulheres aí que têm uma carreira e ainda assim têm família. Então, para mim, é mais uma questão de prioridade. Se falar de prioridade, aí eu entendo e concordo mais. Se você chegar numa época, tem um deadline, tem um final aí que você vai ter que decidir sobre... Está chegando. Não vai ser para sempre fazer presença. Você não pode ter um filho com 60. E também viajar. Não sei a medicina, mas sei lá, acho que é mais difícil ter um filho com 60 com armazinho. Ah, mas a Cláudia teve agora. Então, pode ter. Você tem um prazo longo ainda. Mas se você chegar num momento, na minha opinião, você não encontrar o príncipe da sua vida, a metade da laranja, o pezinho... Vambora de mãe. É, vambora de mãe. Cara, um filho adota, produz, sei lá como que faz isso. Não sei qual que é o método, mas um filho, uma pessoa na sua vida, muda tudo. Agora, o Salso Portiola falou tudo. Um filho na sua vida muda tudo. Concordo plenamente, brother. Muda tudo. É uma responsabilidade. Muita responsabilidade. Mas é uma coisa que filho... Não, eu acredito. Eu tenho várias amigas casadas e também que têm filhos e eu convivo com elas. Já perguntaram se você... Ah, não casou, não tem filho, não gosta de homem. Já o Silvio achava. O Silvio achava. O Silvio, né, brother? Sempre mandando pérolas aí. Até as últimas gravações ele falou. As últimas gravações que eu fiz com ele. O que ele falou? Não, tem algum problema aí. Só pode não gostar de menino. E ele falou. Mas não importa do que você gosta, né? Acho que é só opção. Não, perguntei se alguém te perguntou já. Já? Não, mas... É só o Silvio. O Silvio, eu acho que mais umas duas pessoas. Mas tá tudo bem também, né? Tá tudo bem se eu não gostar de menino, se eu gostar de menino, se eu gostar dos dois. Não, mas já perguntaram se é esse ou se eu tenho algum efeito, um defeito muito grave. Mas é isso, talvez, quem sabe, o ano que vem. Tomara. Não esquece. Não, eu torço por você. Ah, mas eu queria casar. Eu quero que você seja muito feliz. Eu já me vesti tanto de noiva, eu queria casar. É verdade, você poderia... Brother, é impressionante como esse lance de casamento pra mulher é curioso, né? O que que ela falou? Pelo que ela falou ali, o que eu entendi? Ela fantasia mais com o casamento em si do que com ter um marido e conviver ali em família. Curioso, né? A mulherada gosta muito do casamento, né, cara? Do casamento em si, não de viver uma vida de casada, de fato, né? Com quantos anos você fez a Playboy, né? Com quantos anos? Bom, aí já tá indo pra outros assuntos, porque... Ela foi uma das moças aí que fez ensaio pra Playboy. Se você não me falha a memória, eu acho que quando eu era moleque eu tinha a Playboy dela. Eu acho que eu tinha, brother. Posso estar enganado, mas enfim. Mas, rapaziada, o que eu quero falar com vocês sobre esse assunto é o seguinte. Será se a nossa digníssima aí, Ellen Gansaroli, não teve infinitas opções de conhecer um bom homem, de ter um bom marido, de constituir família com esse cara? Brother, eu acredito que, assim, vamos lá. Ela ainda hoje é uma mulher muito bonita. E ela, há anos atrás aí, quando ela era mais nova, brother, ela era uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Talvez ela já... Eu não sei, assim, mas talvez em algum ano ela já tenha ganho o prêmio aí da mulher mais sexy, mulher mais sensual, mulher mais bonita do Brasil. Provavelmente deve ter ganho esse prêmio. Uma mulher bem sucedida. Brother, não faltava nada na vida dela. E, assim, diferente de algumas outras mulheres aí da mídia, eu nunca vi uma notícia ruim sobre ela, brother. Diferente de outras moças aí da mídia que criam casos, são barraqueiras, maltrata namorado, maltrata marido, maltrata funcionário, etc. Brother, ela é uma moça que eu nunca ouvi falar... Ninguém falar mal dela. Sempre ouvi falarem bem dela. Sempre a vi dando entrevista simpática. Então, assim, meu irmão, ela é uma mulher que ela já esteve no topo do mundo. Ela era uma das mulheres mais bonitas do Brasil, sex symbol do Brasil. Bem sucedida, simpática. Nunca vi ninguém falando nada dela, notícia, fofoca, nada disso. Ou seja, então, com certeza, ela teve todas as chances do mundo de ter um bom marido do lado dela. Agora, brother, aparentemente, isso não era uma prioridade pra ela, né? Isso, então, não era uma prioridade pra ela. Por conta disso, ela acabou não tendo família. E aí, brother, chega nessa idade, chega nessa idade aí, nossa, vai repensar na vida e tal, não sei o quê. E aí, ainda quero ter família. Agora, brother, eu acho que isso não é um bom plano para as moças aí que acompanham a live. Eu acho que vocês deveriam ter filho por volta aí dos 20 e poucos anos, por volta aí dos 20 e poucos, 30 e poucos anos, porque é muito mais fácil, é uma gravidez, assim, uma pessoa da área médica poderia falar melhor disso, mas é uma gravidez muito mais tranquila do que uma gravidez aos 40 e pouco. A não ser que seja uma gravidez aos 40 e pouco, mas que não seja a primeira, porque o pouco que eu sei sobre isso aí, eu sei que a primeira gravidez sempre vai ser mais complicada do que as seguintes, assim. A próxima gravidez, pelo que eu entendo, é mais tranquila. Então, se for a segunda, terceira, ok, mas enfim. Eu acho que as moças deviam procurar ter filho mais cedo até pra ter mais tempo pra passar com esse filho, com essa filha, né, pra constituir família e ter neto e etc. Não sei se esse plano de ter filho aos 40 e poucos, aos 40 e poucos anos, é a melhor opção. E, de qualquer forma, quanto de grana que vai custar, porque, por exemplo, hoje em dia se fala lá do caso da Cláudia Arraia, mas, meu irmão, quanto que a Cláudia Arraia não deve ter investido de grana pra engravidar? Meu irmão, aonde que a brasileira média, a família brasileira média, vai ter grana pra uma mulher investir em tratamento aí pra engravidar? Tá de brinques, né, broda? Mas é isso, rapaziada. Eu acho que a dedicação à carreira em si, ela não é um excludente, ela não impede, não inviabiliza a mulher constituir família. Porque a minha mãe sempre foi muito dedicada à carreira dela e ela constituiu uma família. Então, eu não sei, rapaziada. Eu acho que são prioridades. Agora, chegar numa idade mais avançada, como a idade que eu tô, né, agora, pra uma mulher aí se arrepender e tal, não sei o quê. E eu falo isso pra vocês numa boa, porque, por exemplo, das mulheres que eu namorei, eu teria tido filho com, deixa eu ver, uma, duas, três... Entre três ou quatro mulheres aí que eu namorei, eu teria tido filho agora. Ou seja, foram relacionamentos nos quais eu investi, eu investi de verdade, tá ligado? Investi pra acontecer alguma coisa de mais importante ali agora. Enfim, pelo menos da minha experiência, não rolou essa digníssima aí que pensasse da mesma forma. Eu não sei se ela casou ou namorou com o Eduardo Costa. Eu sei que ela teve problema com algum ex dela que deu golpe nela. Teve uma história dessa aí também, brother. Mas, enfim, Cronos não perdoa, né, rapaziada? Cronos é merciless, sem perdão, sem piedade. E aí chega numa idade que, pra grande maioria das digníssimas, fica complicado, né? Mas é isso aí, rapaziada. Cara, desejo tudo de bom aí pra nossa digníssima Ellen Gansaroli, que ela tenha muito sucesso aí nessa busca por constituir uma família e ter um homem, um bom homem aí ao lado dela. Tomara que dê certo aí pra ela esse plano. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, de qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.